E aí galera, beleza? Galera, passando hoje para deixar mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, como eu falei, tudo que eu faço, tudo que eu tenho sucesso nos meus negócios, eu passo para você. E hoje eu quero mostrar para você uma coisa bem extraordinária que eu acabei descobrindo recentemente. E aí eu quero mostrar para vocês, de repente, você que está vendo esse vídeo também tem esse mesmo direito. E eu acabei de ganhar mais de 350 dólares numa altcoin, dentro da exchange descentralizada de uma altcoin. E logo após a vinheta, eu vou mostrar para você qual altcoin eu acabei de ganhar 350 dólares, gastando simplesmente 8 dólares para fazer a reivindicação. Devido a grande quantidade de trade que eu faço dentro da rede da Ethereum. Logo após a vinheta, tamo junto, vou te mostrar na prática. E aí galera, beleza? Galera, então vamos lá, eu vou mostrar para vocês, né? Antes de eu começar a falar aqui, clica aqui abaixo, se inscreve no meu canal, clica no sininho para receber as notificações e bora lá então. Segundo nossos estudos, que vai acontecer no Brasil nas próximas semanas. Peraí, 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 peraí. Então vamos lá. Então pessoal, o token que eu queria falar para vocês hoje é o token, né? Como vocês sabem, eu faço muito trade nas minhas movimentações, nos meus trades diários. Há algum tempo eu usei muito a rede da Ethereum por fazer trades descentralizados, em exchange descentralizados, que eu usei muito a Uniswap. E tem um token, que é um token de uma corretora descentralizadas, que ela estava ofertando o seu token para quem usasse a rede da Ethereum. E o fato de eu ter usado muito a rede da Ethereum, eu ganhei um token da moeda OneWinch, que é aquela do cavalinho. Porém, pessoal, o que acontecia? Eu não... como eu não entrava na corretora da OneWinch, eu não consegui... eu não estava visualizando uma maneira, né? E ninguém também... talvez até tenha vídeo na internet aí, mas eu não sabia. E recentemente, né, fuçando aqui a OneWinch, né, a corretora descentralizada, eu percebi que eu tinha tokens para reivindicar dentro da corretora. O que eu fiz, ó? Se vocês olharem aqui, ó, essa é a corretora da OneWinch. Vamos fechar aqui, ó. Essa é a corretora. Se vocês olharem aqui, ó, o OneWinch, o que que é? A OneWinch é uma corretora descentralizada que... que ela agrega, né, todas as... as redes e ela vê a moeda que é mais barato e aí ela negocia nas transações que ela faz. Tanto que é... tanto é... que você pode acessar a OneWinch, a OneWinch, aqui, ó, você pode acessar pela rede da Ethereum, você pode acessar pela rede da Binance Smart Chain e você pode acessar, né, a OneWinch pela rede da Polygon. O que é maravilhoso. Por quê? Porque você pode, em alguns momentos, usar a rede da Binance Smart Chain, que é o que eu faço hoje, pelo fato das taxas serem mais baratas, você pode estar usando a rede da Ethereum, porque tem tokens que tem na rede da Ethereum que não tem na rede da Binance Smart Chain e você pode estar fazendo seus trades ali. E também nós temos o token da Polygon e ela também tem a sua mainnet. Você pode estar utilizando a rede da Polygon também dentro da plataforma da OneWinch. Bom, então, basicamente, pessoal, o que eu faço aqui, ó? Geralmente, o token está sendo dado, está sendo ofertado pela OneWinch para quem usa, né, os tokens, né, quem usou os tokens para fazer trade na rede da Ethereum. Então, como eu usei muito no início, então eu descobri agora que eu tinha lá para reivindicar. Então, o que eu basicamente fiz aqui, ó? Primeiramente, você tem que vir aqui e, ó, já está a minha carteira da Metamask, já está na rede da Ethereum. Aí eu venho aqui, ó, e também coloco na rede da Ethereum. Quando você coloca na rede da Ethereum, está vendo? Está aqui, ó. Vamos clicar aqui. Está vendo? Aqui está na rede da Ethereum. E aí, para quem quer saber se tem o token lá para reivindicar, você vem e clica aqui, ó. OneWinch. Quando você tem o token, está aqui, ó. Reivindicar token da OneWinch. Aí, você vem aqui, você vem aqui, você vê lá que tem o token. Tendo token, o que você faz? Você vai lá, você vem aqui, ó, clica, ó, verificar. Está vendo? Você já vê se está tudo ok com a rede, né? Você vai lá na sua carteira da Metamask. Vê se está aqui, ó. Você, geralmente, você pode pegar esse endereço daqui, ó. Porque depois, como é um contrato inteligente, ele vem e joga aqui. Então, você clica aqui, ó, dentro da plataforma da OneWinch, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Você clica aqui, no cavalinho, e aí, aqui vai estar que você tem direito a reivindicar 167 tokens da OneWinch. Eu cliquei aqui, reivindiquei. Quando você clica para reivindicar, ele vai abrir a carteira da Metamask. Você tem que pagar a taxa. Você pagou a taxa automaticamente, né? Aqui, ó. Ó, essa aqui é a transação do EtherScan, ó. Está vendo? Ele, eu só acompanhei aqui a transação. Ele, ele me deixou visualizar a transação. Ó, se você olhar aqui, ó, a taxa, eu paguei 4 dólares para fazer essa transação. Ela foi concluída com sucesso. E, para minha surpresa, ó, eu adicionei o token da OneWinch aqui, e caiu aqui, ó, 167.133, que vai dar em torno de 363,23 dólares. dólares. Por quê? Porque o token está custando em torno de 2 dólares e pouco. E, com uma chance, né, de quando o BTC voltar a subir, o token também suba e muito, né, e aí eu posso estar verificando o que eu quero fazer. Eu posso vender, posso fazer o que eu quiser. Então, pessoal, para você que está vendo esse vídeo, né, que já fez muito trade com a sua Metamask ou em redes descentralizadas utilizando a rede da Ethereum, dá uma verificada, porque talvez você também pode ter direito, né, de reivindicar esses 160, no meu caso aqui foi 167 tokens da OneWinch. Pode ser que você tenha até mais do que eu reivindiquei. Ou menos, mas, como eu falei para vocês, 363 dólares já dá para fazer alguma coisa, né, Tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado, né, eu quis passar aqui e trazer para vocês essa novidade, achei bem interessante, do nada, me caiu 363 dólares na minha carteira aqui, porque eu fiz essa reivindicação dentro da corretora da OneWinch. Link na descrição do vídeo, aí você entra lá e vê se você também tem direito. Se tiver, bora sacar e colocar na carteira, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado, se gostou curte, comente, compartilhe, tamo junto. Valeu! Adiós! Tchau,